O bom poema é como um misto quente quando você está faminto. Um bom poema é uma arma quando a multidão seca. Um bom poema é a terceira mesma noite dos poetas malditos. Então, um tema que eu me sinto bem à vontade, que eu gosto, geralmente, de esses caras aí que gularam um pouco as regras da literatura e que contaram histórias de forma diferente da forma que elas haviam sido contadas. Olha, nos outros dois anos, principalmente no primeiro ano, foi mágico. Foi uma noite que a gente conseguiu ouvir o barulho das folhas de papel sendo movidas. Muito bacana. E foi uma coisa surpreendente para mim, porque na realidade eu sempre tenho medo que as coisas não rolem quando tem um tipo de situação dessa. porque não sei se as pessoas estão interessadas em ouvir poesia ou se vão parar para sacar o que está rolando. Mas foram duas experiências bem bacanas, assim, aqui numa conta e também em outro bar que foi feito. Vi um búfalo saltando alguma coisa. Acho que era eu. Aí vi uma serpente com um rato na boca. O sol aparecia nas frestas da Triciana e formava uma suástica em minha barriga. A bunda coçada. Estariam voltando às hemorroidas? Agora é preciso encontrar a grande lei do coração. A lei que não seja uma lei, uma prisão, mas uma guia para o espírito, perdido no seu próprio labirinto. A lei daquilo que a ciência jamais conseguirá alcançar. Mas destruir o dinheiro seria uma excelente sabotagem. Interferir numa transmissão de TV e colocar no ar alguns minutos de arte incendiária, caótica e maldita, seria um grande feito de terrorismo. Um grande feito de poesia. Um bom poema pode fazer uma mente despedaçada voar. Um bom poema se permite cumprimentar. Um bom poema te permite jogar dados com o diabo e ganhar. Um bom poema pode fazer qualquer coisa. E a mais importante, um bom poema sabe quando tem que parar. Um bom poema, um bom poema.